E aí Então, amigos, eu já estou trazendo mais uma vídeo para vocês e dessa vez meus queridos, é para trazer aqui a localização do BLT da nossa nova Broodmother, da nossa Broodmother infectada, da nossa infectada. E ele está localizado dentro do castelo Moldork, lá na região do Laboratório do Ximector, tá? Então, você está vendo aqui, ó, já estou dentro do Moldork, você pode entrar ali pela região de cima do Moldork, que nunca veio, tá? Acho muito difícil você nunca ter vindo até aqui, mas você entrando nessa localização do Castelo Moldora que você tá aqui ó, bilhete mofado, ok? E aí você libera o sanduíche marino mofado, tá? Então esse bilhete é o nosso BLT no momento. A princípio não tem nada de leitura nele, né? Porque a gente pega e não... enfim. Só fala aqui, áspero, um bilhete áspero e incrustado de mofo quase legível, que revela a receita secreta de um prato de comida abominável e repugnante que só paladares mais sujos poderiam saborear. Então, a princípio, não temos muitas coisas sobre ele não, viu meus queridos? Não é um BLTzinho total, mas talvez isso seja modificado ainda por eles, tá? Isso ainda pode ser modificado. Lembrando que a receita em si, ela é com cabeças de bosses, tá? Então você usa a presa de outros bosses, etc. Então isso ficou bem legal, você usa a cabeça de vespa, etc. Talvez a formiga aqui até me mate, mas deixa eu tentar mostrar pra vocês o BLT. Ele vai estar aqui embaixo, a gente tem aqui, ó. Unhas do pé, cabeça de louva a Deus, cabeça de vespa e presa de aranha mãe. Fechou? Mas é isso, meus queridos, só queria trazer ele pra vocês, tá, meus jovens? E basicamente é isso, o rolê falou e fui. Fui.